Vou fazer dois vídeos. Olha só, lindinha nessa maxiline. Tá tudo embutanzada. Olha, essa aqui tá aqui no sol. É uma enciclida com ânseps. Ou é ânseps? Sabe que eu já agora nem sei, né? Olha aqui do rosto. Encicla Hande com Tenebrose. Tá indo bem. Aqui eu creio que vai ser flor, que nunca floresceu. Eu acho que eu vou deixar no chão mesmo. Tá bonito esse negócio no chão. Não sei se todas. Olha aqui floresce tudo, ó. É uma enciclida, enciclida. Essas... O sídio ficam florescendo. Aqui, eu vou até filmar, porque depois eu vou ver se aqui eu não consigo ver se tem flor. Acho que não, acho que é só massa. E... Ó, florescendo, florescendo. Deixa eu parado aqui que eu tava fofocando em alguma coisa. Tava contando pra vocês que essa planta ali, ela... Ela não... Segundo, não veio tão bonito. Olha, agora aqui tá vindo outra leva de florada. São três plantas, né? A primeira, essa aqui já acabou florada. Agora, essa aqui tá vindo, junto com aquela outra ali. Essa veio lá direitinho. E, ó, já tá recuperada e tá com flor e tudo. Olha a coisa. Bonita essa coisa, né? Muito bonita, ó. Nossa, aqui veio lá direitinho. Tem umas cascas feitas que eu já teria tirado. É, essa aqui ia passar uma tesoura. Ah, eu não passei de desola porque eu tô sem esterilizador lá, né, o gás pra esquentar, e eu deixei ali pra depois fazer isso. Fica legal, né, isso aqui. Não, aqui deu grande espaço, bastante espaço, elas tudo pendentes, assim. Tudo pendente, tudo pendente. Maravilhoso, né, gente. Maravilhoso. 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 com esse aqui, com o botão e esse esse aqui abortou acho que faltou luz, sei lá o que foi e aqui, ó, tá vindo mas abortando que vem do ano que vem já vem mais olha ali, mais botões porque nós trabalhamos com qualidade, né, gente nosso negócio é fazer florescer as orquídeas e pra minha surpresa, lá atrás só que vai ser difícil de pegar tá vendo uma planta que tem dois vasos, né é essa aqui, ó um dentro do outro, em cima é uma Carina Durigan flores flores muito bonito, ó aqui que eu pus o Spaziaruneta olha, essa planta que me lembra da Luisa Militão que ela falou que ela gosta, que ela queria uma dessas lindo, né, Luisa ah, o que que eu tava falando pra vocês, né olha isso aqui olha aqui é uma memória é uma memória Hiroshi Hiromi Nishi Hiromi Nishi mas ela é valquiriana com ah, me fugiu agora é valquiriana com chileiriana será que é isso? agora ele fugiu eu tinha falado no outro vídeo nossa caravela aqui aqui vai sair flor, se Deus quiser ali eu tinha visto uma terceira lá embaixo aqui então isso então é isso não, eu falo aqui e esse aqui e esse aqui e esse de um drone menece um like, né se eu não deu like ainda então tá bom um abraço pra vocês creio seu like que se não já sabe o caminho, o destino tchau